Scout BC na área De jaleco, com doutor Infiltrado Que os scouts, cara, você já ouviu falar Nos scouts, é difícil você saber O nome deles, né mano Porque os caras só veem Os caras entram no clube assim Com jogão alto, de óculos escuros Você nem sabe quem é Eu acho que o Calafate só ficou muito famoso Porque ele era um scout Normal, né, aí ele foi tipo promovido Por isso que eu acho que O Calafate do Real Madrid ficou muito famoso Pelos scouts, né, e tudo mais Mas enfim, cara O Bayern de Munique Pensando nos planos B para o Cime Vamos dar um leve contexto O Bayern de Munique vai contratar o 9 Eu acho que se isso já era fortalecido Isso já era fortalecido com o Nalguesman lá Muito provavelmente com o Tuchel E aí que vai ganhar força mesmo Por quê? O Tuchel não quer ter os mesmos traumas Que ele tinha no Chelsea E o time do Bayern É outro time quando o Chopin Moutinho não joga Né? É outro time Então Já tá mais do que noticiado Dentro da imprensa alemã Que o Bayern tá explorando É o mercado de centroavantes, né De noves Quer dar mais uma opção pro Tuchel Muito provavelmente o Tuchel vai pedir um Acho difícil, não? Novamente falando O Bayern sente muito quando o Chopin Moutinho não joga Jogo contra o Hoffenheim Enfim Cara Obviamente O sonho de consumo Que já se noticia muito É o Vitor Simen O problema é Caro Vitor Simen vai ser caro Rapaziada Tipo coisa de 110 pra cima Entende? Então cara Obviamente Nessa lista aí Que com certeza Eu acho que o Vitor Simen Cabeça Eu acho que o Simen Kane Deve ser os caras Que cabeça a lista ali do Bayern Né? Mas você precisa de quê? De planos B De planos C De planos D De planos L De planos F Então Obviamente Todo time decente O time grande Como o Bayern de Munique Vai ter uma listazinha ali Vai ter uma listazinha ali Né? Aí com certeza Nessa lista Entra o Jonathan David E agora Como saiu aqui Pelo Christian Falk O Ramos Hoyland Da Atlanta, né? Atalanta, viu Christian? Atalanta de Bergamo Então É normal Eu vou aqui Falar um pouco Dos jogadores Se encaixa No Bayern de Munique Que eu já falei Eu não analiso Se ele tem que ir Se eu acho que vai Eu analiso aqui Encaixe Encaixa Vai dar bom Vai dar ruim Às vezes eu vou acertar Às vezes eu vou Errar Isso acontece Né, my friends O Ossimem Cairia como uma luva? Cairia Entendeu? O Ossimem Faria muitos gols Pelo Bayern de Munique Como todo 9 Faria muitos gols Pelo Bayern de Munique Né? Mas O Bayern de Munique É que ele precisa De um 9 De um 9 Que articule o jogo Que abra espaço Para os pontas Que tenha um jogo Associativo Né? Que se movimente Que seja um cara Forte fisicamente Na Alemanha Tem muitos zagueiros Fortes, né? Físico, né? Você tem lá Os que se destacam aqui Mavropanos Danilo Doequi Elvede São tudo Bom, você vê Os zagueiros Tudo são uns armários Então você não pode ter Um atacante muito fininho Você tem que ter Atacante de explosão Como o Tchopo Motinho O Tchopo Motinho É um cara que tipo assim Ele não é brilhante Nenhuma face do jogo Só que ele Ele é muito completo E faz tudo muito bem Cara que se movimenta Que finaliza bem Que é um cara físico Você vê Se você analisar O Tchopo Na raiz Ele não é brilhante Em nada Por exemplo O Lewandowski Era brilhante Em finalização Brilhante Em se associar Com o Thomas Miller O bom do Tchopo Motinho É que ele faz tudo muito bem O time roda com ele O time funciona com ele O time é melhor Com ele Né Então Sugiro aqui Dois nomes Aí obviamente Novamente falando O sonho É o Ocimen Só que o Ocimen É caro gente Outra coisa O pessoal fala BC você duvida Que ele vai pro Bayern Não 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 Duvido nada Falando com a voz Não 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 Duvido Não duvido Agora Tem que pagar o Pix Que o homem lá de Napoli Pedir irmão E o com o De Laurentiis É assim Qual é o valor Que eu quero Ou não vai Fica aí Vendo outro É entendeu O De Laurentiis É assim Mas enfim ó Jonathan David Bayer Scoutou ele Normal O Bayer Mandou scouts Pra ver o Jonathan David Normal Eles estão Monitorando Sua situação O chefe de scout O Pilaua Tem uma boa opinião Sobre ele Mas não tem Conversas concretas Até agora Não está muito Quente nesse Nesse estádio É Conversas concretas Entre os chefes Do Bayer E o Tuchel Sobre nomes e exposições Está marcada Para as próximas semanas Aí o Fabrício Romano Falou ó Parece que o preço Que o Lili quer É 65 milhões De libras Ele fez 20 gols Agora pela Ligue 1 Né Ele é o artilheiro Da Ligue 1 Empatado com o Mbappé Olha que engraçado Os raízes do canal Só os verdadeiros Aqueles que vão comentar Se lembram Que eu falei isso Olha que engraçado Como funciona o mercado Se você Se você tenta tirar O Jonathan David Do Lili No verão passado Eu acho que ele sairia Por 35,40 Nunca apareceu Proposta por ele Por quê? Porque os clubes Tinha a preocupação Que eu pontuei Naquela época Os raízes do canal Vão lembrar O que aconteceu Sem essa temporada O que aconteceu Temporada passada Ele fez 6 meses Imorais Jogando muito bem Depois ele caiu Em 6 meses Eu acho que ele fez 2 ou 3 gols Eu acho que ainda foi 1 ou 2 O final foi de pênalti Ele caiu muito Ele sumiu Ele foi Inconsistente Viu como opiniões E análise De um jogador Vai mudando Ano a ano Por quê? Aí ele ficou Mais um ano No Lili Aí nessa temporada O que ele tá sendo Que eu cobrava dele Consistente A gente tá jogando bem Jogando bem como 9 Como 2 Como 2 Atacante Mostrando versatilidade Mostrando amadurecimento O Paulo Fonseca Teve um Teve um ótimo efeito nele O Paulo Fonseca É um cara que gosta De atacar Que gosta de desenvolver Homens do ataque Que tem esse estilo Mais Agressivo Então caiu muito bem O Jonathan David Ele melhorou Ele evoluiu Viu como é bom Você passar uns aninhos Se desenvolver Ficar mais um ano Gente Tem jogador Que vai chegar no auge No que ele pode render Com 26 27 28 anos Nem todo mundo Vai ser o Halady Rapaziada Entendeu Eu acho que o Jonathan David É um ótimo plano C Plano D Caso não consiga um Canyon Ou Sim Eu acho Hoje eu acho isso dele Por quê? Porque ele evoluiu Obviamente no Bayern Vai ter que ter uma melhorada Ele vai Ele vai pra um estágio maior Onde as expectativas São maiores Onde a blusa Pesa mais A camisa Pesa mais Só que Ele agora é uma opção Mais barata Se você comparar Com o Sim Mas ele Esse valor aqui É um valor Acho que até Se você contar O mercado inflacionado É um valor justo Agora O valor Real Que eu achava Por ele 50 Mas como o mercado Tá inflacionado Olha pra onde pulou 50 É Mercado inflacionado Aí outro nome Que surgiu aqui Novo nome Na lista do Bayern Junto com Kane O Sim O Colomone E o Junto com essa lista Na busca Pelo novo atacante Ramos Hoyland Do Atlanta De Bégamo Atlanta Atalanta Ele escreveu Me confundiu Ramos Hoyland Eu assisti o último jogo Agora dele É Contra a Fiorentina Eu não achei Que ele jogou bem Mas a Fiorentina Anulou muito O jogo da Atalanta A Fiorentina Do Vincenzo Italiano Esquentando No momento certo Da temporada Sendo bem sincero Com vocês Vocês sabem Eu não gosto muito De falar daquilo Que eu não sei Eu ainda não tenho Uma opinião Muito formada Pelo Ramos Hoyland O que eu acho dele Que ele Pela idade dele Ele é muito pronto 20 anos Muita força física Muita explosão Ele realmente Te lembra O Haaland Em certas coisinhas O Haaland Gera muito mais Fenômeno Na idade dele Ele é forte Ele sabe Sair da área Eu ainda acho Que o sair Da área dele Precisa melhorar Ainda Tecnicamente Com a bola no pé Ele pode evoluir Mais Mas ele é um Cara muito explosivo É um cara Que busca o gol É um cara Muito Vertical Muito vertical Ele vai pra cima Ele gosta De explodir Ele gosta Desse contato Com o zagueiro Entendeu Só que teve jogos Que eu achei Que ele ficou Sumido Do jogo Teve jogos Que eu achei Que ele simplesmente Não jogou bem Teve jogos Que ele empenou O que eu acho Disso Que ele ainda Tá Amadurecendo No nível Atalanta Entendeu Ele jogou Bem pela Dinamarca Pegou uma seleção Mais ou menos Se destacou O que eu acho O que eu acho Ainda Que ele ainda Tá Desenvolvendo Agora Se o Bahia Quiser contratar ele Pra desenvolver O Bahia sabe Desenvolver jogadores Eu acho Uma boa Mas Sem muita expectativa Logo pro primeiro Talvez Pra os primeiros Um ano e meio Mas isso pode acontecer De ele chegar lá E meu amigo Começar a fazer gol Entendeu Olha o cara zoando Aqui ó A Atlanta Bergman Botou uma bandeirinha Dos Estados Unidos Olha que sacana Mas enfim É isso que eu acho dele Eu não tenho uma opinião Ainda muito formada Pelo Hoiland Eu acho Se eu sou ele O empresário dele Eu ficaria mais um ano Na Atalanta Se desenvolvendo Com minutagem A chance dele Ter uma minutagem Mais Meio a meio Com 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 Chop Moting É alta Hoje Talvez Talvez Ele tenha mais teto Que o Jonathan David Talvez Hoje O Jonathan David Talvez seja um pouco Mais pronto Pra chegar e jogar E ter impacto É até natural O Jonathan David É mais velho Acho que tem 23 anos Não é o Jonathan David 23 anos Pois é Entendeu E é canadense Também né Já tem um amiguinho Ali com o Afonso Davis Então cara É basicamente Eu ainda não tenho Opinião Eu acho que ele é um talento Eu acho que ele tem Muito teto O Hoiland Mas ainda Tipo assim Eu não tenho Opinião formada Do que ele vai ser Se ele vai ser Um Haalandzinho Se ele sei lá Vai ser Sei lá Um Duvan Zapata Melhorado Eu ainda não tenho Essa opinião formada Por ele Entendeu Então basicamente É isso BC Scout Fica por aqui Se você quiser ajudar O BC Scout O jalecozinho dele aqui Fortaleça o canal Deixe um like Se inscreva no canal Fortaleça Seja membro E ajude o canal Tamo com a meta aí Até final de Cara abril Só consegui dois membros Tá fraco esse mês Tamo junto É nóis Valeu Falou Tchau 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 Tchau